Música Hoje vamos sair daqui com a vitória Mantenha desde o início a concentração Não deixa cair, hein? Bora, bora, bora 2x2, um de cada lado Trapa barro Trapa Música O que você veio fazer aqui? Realmente, nem sei O que você veio fazer aqui? Jogar futebol, não é? Ou é razão nossa? E a gente veio aqui, nós vamos pôr limite na nossa cabeça Vamos pôr limite De concentração, de falta de concentração De cansaço, tô casando o caralho Cês tão brincando? Vem aqui pra fazer a nossa profissão, caralho Entra lá, vai jogar com alegria, com sorriso, com personalidade Vamos ganhar o jogo, caralho Confiança em todos é outra coisa Isso aqui tá se formando um grupo Grupo se forma assim, bem identificado 3x3, atacando 3x4 Eu tenho certeza absoluta e confio Que vai dar conta do recado Hoje lá dentro, nosso grupo vai fazer diferença Vamos embora, bora, bora Vai, bora, bora Vamos embora, bora, bora Vamos embora, bora, 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 bora Fala! 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 O da equipe até deu um cascudo naquele baixinho ali, ó. Roubou meu gol, mas faz parte. O importante é a Ponte Preta vencer e o gol foi dele, infelizmente, né? Eu queria pra mim. Valeu! Vamos, Ponte! 3 pontos Voltamos ao clube, 3 pontos Espero que no final de semana em casa a gente possa conquistar mais 3 pontos com o apoio da nossa torcida Um abraço O partido foi muito difícil, mas vamos, vamos, ponte! O Roel falando no final da conversa do nosso antecedente O grupo tem guerreiros Vocês são guerreiros pra caralho Não é fácil a gente aguentar essa pegada Que nós estamos aqui E grupo, nós vamos precisar de todos Não se abandone Venha porque nós vamos precisar E se prepare Tá certo? Se prepare E o terceiro mais importante A gente tem essa DP pra gente jogar e saber sofrer Qual que é o motivo, qual que é a razão de nós estarmos aqui? Porque eles saímos assim A gente tem no ato de jeito que vocês saíram Mas com o sabor, com o prazer Da vitória, cara Isso é muito importante Esquenta a cabeça com o Com o rede social Essas merdes que falam lá da cor de frente, cara Nós temos que levantar isso E nós estamos levantando, cara Jogando a maneira que vocês estão jogando Uma hora vai vir a vitória, outra hora Acontece uma situação que Deus me livre Mas, jamais Nós deixamos de correr com vocês Correndo esse lugar Parabéns Parabéns Recuperação Sábado tem mais de 18 horas Por esse espírito aqui Nós vamos custar a vitória em casa Tá legal? Vamos lá, parabéns Vamos lá, parabéns Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.